Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami e hoje eu vim comentar este livro aqui com vocês. Realismo Capitalista, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? É uma pergunta. Do Mark Fisher. Antes de mais nada, como sempre, pedi para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que me do mundo. Comente este vídeo, porque esse tema é polêmico, muita gente defende o capitalismo, tem muita gente que não gosta do capitalismo, fala mal do capitalismo, enfim. É polêmico, sim, e por conta disso gostaria que você se posicionasse. Ouça uma explicação inicial sobre o que é ou não é capitalismo, porque muita gente confunde, e depois me diga aqui embaixo o que você acha, se é contra ou a favor do capitalismo. A última coisa, antes de começar a falar do livro, veja as opções para membros. Eu tenho aqui conteúdo exclusivo para membros toda semana, voltado essencialmente para a teoria literária, mas não só. Teoria literária, história da literatura, essas coisas, mas não só. Toda semana eu tenho vídeo, então dê uma olhadinha nas opções para membros. Antes de começar a abordar o teor do livro, eu vou comentar algo, explicar-se muito sucintamente o que é e o que não é capitalismo. Por quê? Porque sempre que eu faço um vídeo, eu faço alguma publicação no Instagram, algum post sobre o capitalismo, alguma coisa em relação a isso. Eu lembro que eu publiquei imagens de uma exposição que eu fui no Museu da Bolsa, aqui em São Paulo, aí eu fiz um comentário, né? Ah, o capitalismo vem produz cultura, alguma coisa assim. Aí falaram, olha, mas a gente não consegue viver sem dinheiro. Mas o capitalismo não é isso, gente. Então, assim, muita gente confunde. Tem gente que acha que capitalismo é a relação de comercial, mercantil, né? De compra e venda, você comprar coisas. Tem gente que acha que capitalismo é dinheiro, você ter dinheiro, né? Então, um comunista, ele doa as coisas, né? Já ouvi muita gente com raciocínio semelhante. E, gente, tudo isso é bobagem. Mesmo porque capitalismo é do século XVIII. Antes do século XVIII havia dinheiro e havia comércio. Não é isso que vai definir capitalismo. Então, o que é capitalismo? Então, é um sistema que estrutura as relações econômicas de produção de uma sociedade. Quem desenvolveu bem teoria sobre isso foi Marx, né? O Capital está aí. É um livro que eu não li ainda, mas lá ele explica. Ele se dedicou boa parte da vida para falar, não do comunismo, do capital. Não estou falando que Marx não fala de comunismo. A rigor, indo no sentido do termo, não no uso comum, capitalista é aquele que é dono dos meios de produção de uma sociedade e explora o trabalho do outro. Explora como? Não pagando devidamente. Pagando pouco para o trabalhador que produz a riqueza. O trabalhador trabalha, produz, é o trabalho que produz riqueza. E o capitalista, ele paga pouco, não paga o que é devido, paga muito pouco. E o que ele deveria pagar para o trabalhador, né? Se fosse um sistema justo, ele fica para ele, que é o que o Marx chama de mais-valia. Que é o valor não pago, né? Para o trabalhador e que enriquece outros. Então, é o trabalho que enriquece, sim. Mas quem enriquece não é quem está trabalhando ali, é quem explora quem está trabalhando ali. Enriquece quem explora, não quem trabalha. Mas é o trabalho que produz riqueza. Não sei se deu para entender. E o que a gente vê? O capitalismo, assim, feroz, o que a gente vê? Pessoas trabalhando muito, ganhando muito pouco pelo que produzem. E um sistema assim gera riqueza demais para um grupo muito pequeno de pessoas. E pobreza também demais para um grupo muito grande de pessoas. Então, um sistema assim gera muita desigualdade. Então, quando os comunistas socialistas, enfim, quem critica o capitalismo, quando eles usam o termo capitalista, essa denominação, não está falando do mercadinho da esquina, não está falando ali de uma pessoa que empreendeu, não está falando de um autônomo, não está falando disso. Está falando dos grandes empresários, das grandes incorporações que exploram muito o trabalho dos outros. Enriquecem muitíssimo com o trabalho dos outros. Ou seja, os donos dos meios de produção. Quem tem o Aquitandia não é dono de meios de produção. Então, Marques, como faz crítica ao capital, ele nunca está falando do pequeno burguês, daquele que está ali conseguindo, com muitos esforços, ter um negocinho. O pequeno burguês ali não vai enriquecer. Ele só vai enriquecer se explorar o trabalho do outro. Isto, posto, do que trata este livro? Ele trata de um capitalismo chamado tardio, que é uma fase do capitalismo que é contemporânea. Então, há três fases do capitalismo. O primitivo, o industrial, que é lá dos primórdios, do século XVIII até meados do século XIX, que vem junto com a Revolução Industrial. E depois o monopolista, que vai meados do século XIX até meados do século XX, mais ou menos ali depois do pós-guerra. E de lá para cá, esse capitalismo tardio, que é pontuado por globalização, superprodução, superexploração de recursos naturais. Essa superprodução gera um superconsumo. É uma coisa exagerada. Multinacionais. Então, de 1960 para cá, estamos vivendo nesta fase, que se chama de capitalismo tardio. E é esta fase que o Mark Fischer critica, né? Comenta e critica. E quem é Mark Fischer? Ele, infelizmente, faleceu em 2017. Ele se suicidou. Olha que... Eu acho que ele estava tão desgostoso com a realidade que ele se suicidou. Mas ele era o quê, ó? Escritor, crítico, teórico, cultural, filósofo e professor do Departamento de Cultura Visual. Ele chegou a fazer estudos, não necessariamente deu aula. Ele é britânico, esqueci de falar. Mas ele chegou a fazer estudos, um grupo de estudos, ali naquele grupo do Raymond Williams, Stuart Hall, Terry Eagle. Não com eles, né? Não com o contemporâneo deles. Mas naquele contexto ali dos estudos culturais que tiveram, que foram iniciados por esses autores, esses pesquisadores que eu falei. Ele tinha um blog que chama K-Punk. K com K, K-Punk. Esse blog, se não me engano, está ativo até hoje. Se quem quiser procurar, pode ir lá. Por ser filósofo e estar nessa área de estudos culturais, ele se debruçou muito sobre a realidade. Ele era daquele tipo que acompanhava as dinâmicas sociais, a forma como as pessoas viviam e tal. Então, ele publicava textos sobre cultura popular, política radical. Ele era muito inconformado com a dinâmica contemporânea. E é por isso que ele publicou este livro aqui. Acho que é o livro mais famoso dele. Então, vamos à obra. Ele fala assim, o que eu quero dizer por realismo capitalista? O sentimento disseminado de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, sendo impossível imaginar uma alternativa a ele. Que é exatamente a fala, uma das falas da Margaret Thatcher, aquela primeira ministra da Inglaterra, britânica, que falou que não há alternativa. Então, é isso. Somos neoliberais. Então, aqui, ele faz uma crítica a essa visão neoliberal que diz que não dá para viver fora do capitalismo. Ora, se eu falei para vocês, capitalismo do século XVIII, o que havia antes? Como é que não dá para viver fora disso? Como é que as pessoas viviam antes? Então, faz parte da narrativa do domínio ideológico afirmar que não há alternativa ao capitalismo. Isso faz parte de um sistema, de uma narrativa de dominação. O texto dele é muito fácil de ler. Por quê? Porque ele cita filmes, livros, muitos filmes conhecidos, ele conta um pedacinho do filme, ele explica, associa isso com a teoria. Ele é da área cultural, de estudos culturais. Então, tudo a ver. E aqui, um outro trechinho que ele fala. Em sua profundidade, o neoliberalismo sempre se apoiou no Estado, apesar de tê-lo difamado ideologicamente. Isto ficou absolutamente claro durante a crise dos bancos em 2008, quando, a convite dos ideólogos neoliberais, o Estado correu para salvar o sistema bancário. Então, a crise de 2018, ela é bem recente e muitos se lembram. E a gente sabe que foi isso que aconteceu. Mas não foi só na crise de 2008 que isso aconteceu. Na crise de 1929, também é o Estado que salva. O capitalismo, os neoliberais falam muito mal do Estado, falam que tem que ter um Estado mínimo, o Estado é inchado, o Estado... Isso falam muito mal. Mas o capitalismo e o neoliberalismo precisam do Estado. Há uma necessidade maior do Estado no neoliberalismo, que o Estado é que sustenta a estrutura, o sistema capitalista, ao passo que no comunismo, não. O comunismo até prega o fim do Estado, né? É ao contrário. É o Estado que salva as grandes empresas em momentos de crise. Foi assim em 1929, com o crash da Bolsa de Nova Iorque. Também foi em 2000... E também aconteceu em 2008. E essa situação, ele pontuou aqui, a gente percebe essa visão do mundo, esse estado de coisas, a gente percebe que teve início já desde a modernidade, mais precisamente no século XIX, quando houve uma ruptura com a valorização do passado, com a tradição. É o que o Walter Benjamin fala no texto, o narrador, né? Que a gente substituiu a narrativa por informação, o que o meu orientador chama de informacionismo, no sentido bem negativo do termo mesmo. A gente substitui experiência, a gente substitui tradição, a gente substitui todas essas coisas com valor simbólico pelo ato mecânico de informar-se. E é um ato tão mecânico e, às vezes, tão esvaziado que até gera fake news, né? Para a gente perceber que a informação, embora ela em si não seja negativa, a informação, o culto à informação, pode ser bem prejudicial. Porque oculta a informação, valoriza demais a informação, em detrimento a outras coisas que também são importantes. Eu destaquei um trechinho aqui que é bem interessante, mais ou menos sobre isso que eu falei. O novo se define como resposta ao canônico e, ao mesmo tempo, canônico tem que se reconfigurar em resposta ao novo. A exaustão do futuro nos priva do passado. A tradição não tem valor se ela não é mais contestada e modificada. Uma cultura meramente preservada não é realmente cultura. Só para ficar nesse trechinho. Então, um outro texto que dialoga com o que ele está falando aqui é um da Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro. Lá ela fala muito dessas coisas da... A gente rompeu com a tradição, rompeu com a tradição, né? Modernidade. E ela explica um monte de outras coisas. Olha o que ele fala. O capitalismo é o que sobra quando as crenças colapsam ao nível da elaboração ritual e simbólica. E tudo o que resta é o consumidor espectador, cambaleando, trópago, entre ruínas e relíquias. E foi bom esse trecho aqui porque muita gente acha que capitalismo é o consumo. Está relacionado? Está. Mas capitalismo se reduz a isso. Conforme eu expliquei, a gente está na fase de capitalismo tardio que os recursos são muito explorados, é uma superprodução e há muito consumo e há muita gente passando fome. É uma superprodução de alimentos e muita gente passando fome. Essas contradições do capitalismo são de matar. E é uma superprodução de coisas e aí essas coisas precisam ser consumidas e as pessoas são instadas a consumir para dar vazão a essa superprodução. Então, você é instada a comprar, a ter mais coisas, a obsolescência programada dos aparelhos eletrônicos, você é instada a ter mais coisas, mais roupas, as coisas são produzidas com menor qualidade, que é para durar menos, que é para... Enfim, o que é capitalismo nisso tudo? É a forma de produção das coisas. Você, ao consumir, faz parte de um sistema que é maior. Mas não é você o capitalista. Capitalista é aquele que é dono dos meios de produção. Você é uma pecinha ali, importante para consumir e fazê-lo enriquecer mais. Mas não é você o capitalista, você que consome muito. Uma coisa é o consumismo, outra coisa é a necessidade de compra. Todo mundo precisa comprar, todo mundo precisa de dinheiro. É aquela questão da relação mercantil-comercial, que já existia, sempre existiu. Você precisa comprar comida. Quando você compra alguma coisa, você está sendo consumista? Não. Você está sendo consumista quando você compra sem necessidade, quando você compra a visão da acumulação. Isso serve para tudo? Não sei. Às vezes, quando eu vejo esses livros todos, eu penso, nossa, será que eu estou sendo consumista com livro? Mas aí eu penso, eu preciso. Eu me reconheço ignorante. Então, eu preciso aprender. Então, eu tenho necessidade. E um substitui o outro, né? Que, ah, eu vou ter... Tendo esse, não preciso ter outro. É totalmente diferente. É totalmente diferente de ter duas calças jeans. Um livro é diferente do outro. Então, eu acho que, neste caso, não se aplica. Ele fala assim, ó. Quando, enfim, chega, o capitalismo traz consigo uma desacralização massiva da cultura. É um sistema que não mais governa por meio de uma lei transcendente. Ao contrário, desmantela todos os códigos desse tipo apenas para reinstalá-los ad hoc. Os limites do capitalismo não são tão fixados de uma vez por todas, mas definidos e redefinidos de maneira pragmática e improvisada. Vocês já devem ter ouvido falar que o capitalismo exaure um contexto, uma situação aqui e depois ele se reinventa e começa a exaurir outras coisas. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, que não tem limites fixados e tal. Ele fala assim, ó. É preciso ter em mente que o capitalismo é tanto uma estrutura impessoal, hiperabstrata, quanto algo que não poderia existir sem a nossa colaboração. Qual é a nossa colaboração? De consumir coisas sem necessidade. O capital é um parasita, um vampiro insaciável, uma epidemia zumbi, mas a carne viva que ele transforma em trabalho morto é a nossa. Os zumbis que ele produz somos nós. Há um certo sentido em que os membros da elite política são nossos servos. E o miserável serviço que nos prestam é o de lavagem de libido, de obsequiosamente representar a nós mesmos nossos próprios desejos denegados, como se não tivessem nada a ver conosco. A chantagem ideológica que está por aí, desde os primeiros concertos de Live Aid, Aquelas campanhas de ajuda para a África, todas essas coisas. Insiste que indivíduos caridosos podem acabar diretamente com a fome, sem precisar de nenhum tipo de solução política ou de reorganização sistêmica. É preciso agir imediatamente, nos dizem. Deixar a política de lado em nome de uma emergência ética. Isso que ele está falando é muito importante. Ele está falando que não são as atitudes individuais das pessoas que vão acabar com problemas que têm solução apenas na política. Quais são esses problemas? Aqui ele está dando o exemplo da fome. Você ajudar uma pessoa que está com fome, você comprar alguma coisa para ela é louvável? É louvável. Você vai ajudar ela? Vai ajudá-la. Vai ajudar aquela pessoa. Não vai ajudar a acabar com a fome. No seu bairro, na sua cidade, no Brasil, no mundo. Por quê? Para lidar com essa dimensão, precisa de política. A mesma relação a gente deve fazer com os recursos ambientais. Separar o lixo, fechar a torneira para economizar água vai aliviar a sua consciência. Você vai se sentir fazendo parte de uma nova narrativa, de uma preocupação, fazendo parte de um grupo que se preocupa com o meio ambiente, que está aí com uma nova visão de mundo, mas não vai resolver o problema. Você fechar a água, economizar água, não vai resolver o problema de economia de recursos naturais. Vai aliviar a sua consciência. Por quê? É um problema político mesmo porque são as empresas que gastam muita água. Todo mundo pode economizar que o problema vai estar resolvido. As empresas, nesse processo de superprodução, que acabam com o meio ambiente. Ah, mas se a pessoa, se a população deixar de jogar lixo na rua, ajuda? Ajuda, mas é muito pouco. Alivia a consciência, ok? Mas não vai resolver o problema. Não são as pessoas que vão resolver o problema. É uma mudança no meio de produção, uma mudança no meio de lidar com a natureza, uma mudança estrutural na forma de viver. Essa mudança estrutural, não adianta você mudar sua vida estruturalmente. É a mudança estrutural das sociedades todas, né? É uma nova forma de viver, uma nova forma de produzir. Não há que se falar em sustentabilidade se ainda houver capitalismo. Não há que se falar em redução de desigualdade se o capitalismo, o sistema capitalista neoliberal ficar nadando de braçada. Porque a desigualdade é produzida por ele, a exploração da natureza também é produzida em grande escala por esse sistema. Pensar na Amazônia, nas terras indígenas, nas madeireiras ali se aproveitando. Então, o que adianta você plantar uma arvoreinha ali, não querer usar muito papel, se tem empresas lá derrubando, devastando a Amazônia? Não vai adiantar. E aí ele fala, As corporações, ainda que sejam entidades, não são em nada semelhantes a seres humanos individuais. E qualquer analogia entre punir corporações e punir indivíduos será, portanto, absolutamente superficial. E não é que as corporações sejam os agentes de nível mais profundo por trás de tudo. São elas mesmas expressões da condicionada pela, entre parênteses, aí ele coloca tudo, se encontra assim. Causa que não é um sujeito fundamental. Dois pontos, o próprio capital. Já há algum tempo, uma das táticas mais bem-sucedidas da classe dominante tem sido a, entre aspas, responsabilização. Cada membro individual da classe subordinada é encorajado a sentir que sua pobreza, falta de oportunidades ou desemprego é culpa sua e somente sua. Os indivíduos culparão a si mesmos antes de culparem as estruturas sociais. Estruturas que, em todo caso, foram induzidos a acreditar que, de fato, não existem. São apenas desculpas, entre parênteses, são apenas desculpas invocadas pelos fracos. O que Ismael chama de, entre aspas, voluntarismo mágico, a crença de que está dentro do poder de cada indivíduo se tornar o que quer que seja. É a ideologia dominante e a religião não oficial da sociedade capitalista contemporânea, empurrada goela abaixo pelos tantos, pelos experts da TV e gurus de negócios, quanto pelos políticos. O voluntarismo mágico é, ao mesmo tempo, um efeito e uma causa do nível historicamente baixo da consciência de classe. É o outro lado da depressão, cuja convicção subjacente é de que somos todos exclusivamente responsáveis pela nossa própria miséria e, portanto, a merecemos. Ou seja, a vítima é culpabilizada. Isso tem tudo a ver com o discurso meritocrático. Então, se você não conseguiu, é porque você não se esforçou o suficiente, que eu sempre falo que é um discurso religioso, é como um discurso religioso, é dogmático. Se você não alcançou a graça, é porque você não teve fé o suficiente. Neste pedacinho aqui, ele está dialogando com aquele outro livro do coreano, do sul-coreano, A Sociedade do Cansaço, que ele fala que nós não precisamos de pressão externa, de cobrança externa. A gente se cobra, a gente se explora, a gente se responsabiliza. Então, há todo um contexto que responsabiliza o sujeito, que inculte essa responsabilização, essa autorresponsabilização. Isso faz com que a vítima não perceba o algoz, um sistema maior responsável por sua própria condição. E ela se culpa. Não fez o suficiente, não conseguiu o suficiente, não se esforçou o suficiente. Então, a gente percebe uma privatização da responsabilidade da sua condição social. Aí ele fala, a depressão coletiva é o resultado do projeto da classe dominante de resubordinação. Ele resume assim, o realismo capitalista, resumindo brevemente, pode ser visto tanto como uma crença quanto como uma atitude. É a crença de que o capitalismo é o único sistema econômico viável. Uma simples reafirmação da antiga máxima tachirista, não a alternativa. Não se trata necessariamente da ideia de que o capitalismo é um sistema particularmente bom, mas sim de persuadir as pessoas a acreditarem que é o único sistema viável e que a construção de alternativa é impossível. que o descontentamento seja praticamente universal, não muda em nada o fato de que não parece haver alternativa viável ao capitalismo. Não muda a crença de que o capitalismo ainda possui todas as cartas na mesa e que não há nada que possamos fazer sobre isso. Ou seja, o capitalismo critica o capitalismo. Então, assim, faz parte da narrativa essa visão autofágica. O próprio capitalismo fala mal dele mesmo porque não há alternativa. Bom ou mal é o que temos. É essa a narrativa dominante. Então, é contra ela que ele escreveu este livro aqui. Então, assim, há uma alternativa. Qual é a alternativa? Ele fala, na medida em que os indivíduos participam do capitalismo e o reproduzem sem saber o que fazem, esse automatismo é confundido com um fato da natureza. Ou seja, é naturalizado. Então, as pessoas repetem sem nem saber o que estão fazendo e naturalizam. Assim, o capitalismo não é visto como um sistema social particular historicamente definido e contingente que teve um começo e pode ter um fim. Desvelar a historicidade dessa estrutura com seus impasses, efeitos colaterais e pontos de antagonismo é expô-la como algo que pode ser alvo da ação humana consciente. Então, assim, o que ele está falando? Primeiro, você tem que perceber que não é natural o capitalismo, né? Então, ele teve ali... Ele nasceu num dado contexto histórico específico, né? Sobretudo de Revolução Industrial. Havia mundo antes dele. Então, se ele teve um nascimento, dado o momento, parecia ser a promessa de algo grande, né? As pessoas vão trabalhar menos, as máquinas, isso, aquilo, vai ser tudo mais fácil, vai ser mais fácil. Só que isso não foi cumprido. A gente tem que perceber que é um sistema que não serve. Parecia algo bom naquele momento que foi criado. Agora, não parece bom mais. A gente tem que perceber que essa narrativa totalitária de que não há alternativa faz parte de um projeto de reafirmação do capitalismo. Porque o próprio capitalismo critica o capitalismo porque não há alternativa a ele. Então, é ruim? Está ruim, mas está bom. Porque é isso. A gente tem que tomar consciência de que houve um mundo sem capitalismo e pode passar a existir um mundo sem capitalismo de novo. Desde que todos entendam que há alternativa, sim. Pode haver alternativa. Outra coisa que faz parte do projeto é isolar as pessoas, responsabilizá-las, individualizá-las. Então, é essa autoexploração, a autorresponsabilização. É o desmantelamento de relações coletivas, sabe? De sindicatos e tudo mais, que é uma das coisas mais atacadas pelo neoliberalismo, né? A possibilidade de um se juntar com o outro para discutir e dividir o problema. E a representatividade política. A junção de pessoas, na verdade. Para que o capitalismo dê certo, não pode ter pessoas organizadas que protestem contra ele. Percebo que tudo isso faz parte de um projeto. Então, um projeto de privatizar privatizar a responsabilidade de culpar as pessoas, de minar essas relações coletivas para que não se desenvolva uma massa crítica contra o capital, o capitalismo, contra o sistema. Aí, essa narrativa de que não há alternativa. Tudo isso faz parte de um projeto de dominação, de subordinação das massas. Dentre muitas coisas interessantes, acho que eu já pontuei as principais. me comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre o capitalismo. Vou adorar saber. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.